Tire seus olhos dos meus Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz E atender esse meu coração Que só diz que te quer E atender esse meu coração A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz E atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz E atender esse meu coração Que só diz que te quer E atender esse meu coração Não olha assim não